Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre esse joguinho aí que tá sendo comentado por muitas pessoas, que é o Big Best Bonanza, né? Muitas pessoas aí estão se perguntando se realmente paga, se dá pra ganhar dinheiro mesmo através desse joguinho. Então, pessoal, eu vou dizer aqui pra vocês se realmente eu acho que vale a pena, se realmente funciona ou não, pra votar contando aqui a minha experiência, meu depoimento sincero. Então, é muito importante que você veja esse vídeo até o final, porque eu tenho apenas um único alerta muito importante pra passar pra vocês em relação ao Big Best. Bom, pessoal, eu conheci o Big Best porque eu estava buscando uma forma de fazer renda extra, né? Na verdade, pessoal, eu já tenho um emprego no qual eu trabalhei, tenho uma renda fixa, mas o salário não é essas coisas, né, pessoal? Então, muitas vezes a gente tem que buscar uma renda extra por fora. Foi aí que eu resolvi buscar uma forma de fazer dinheiro na internet, enfim, eu comecei a pesquisar. Tava querendo trocar de celular, meu celular tá bem velhinho, com a tela quebrada, então eu tava realmente precisando da grana. E aí, pessoal, nessa de pesquisar eu acabei conhecendo o Big Best Bonanza, né? Que é um joguinho aí que tem vários sites que você pode estar jogando ele, tem a Blaze, tem a Fã, tem vários aí que você pode estar jogando ele e você pode estar ganhando dinheiro através disso. Só que você tem que apostar ali no dinheiro, né? E ter assertividade pra você conseguir ganhar. E aí, pessoal, eu resolvi, então, adquirir, né? Começar a jogar ali, através do site, comecei a jogar. E venho a dizer aqui pra vocês, pessoal, que pra mim, Vitória, não valeu a pena, tá? E eu vou dizer pra vocês o porquê. Pessoal, o Big Best, ele é muito arriscado, é algo tipo de apostas mesmo. Então, você vai colocar o seu dinheiro ali, você corre o risco de ganhar. Ou, muitas vezes você ganha até bem, só que você pode também correr o risco de perder tudo, tá? E aí, eu acho muito arriscado esse negócio de aposta, tá? Então, eu peço que você tome cuidado. Se você, por exemplo, você tá desempregado e você tirou dinheiro de onde você não tem pra você jogar o Big Best e tá tentando ganhar dinheiro, eu acho muito arriscado, tá? Talvez pra algumas pessoas estejam funcionando, algumas pessoas estejam lucrando, mas você tem que saber jogar ali de verdade pra você não perder dinheiro. Eu acabei jogando ali, perdi dinheiro, tá? E resolvi parar, porque eu não gosto muito desse negócio de aposta, não curti, tá? E tem vários outros jogos aí que o pessoal tá criando pra poder fazer isso. Então, essa é a minha opinião, eu acho meio arriscado, tá, pessoal? Então, eu resolvi utilizar outro método mais seguro aí pra ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, no qual eu não preciso ficar apostando dinheiro, né? Com risco de perda e tal. Eu conheci um método, né, pessoal, através de uma amiga. Eu falei pra ela que eu tava avisando pra fazer uma renda extra e tal, e ela falou que tava utilizando o método ali de assistir vídeos no qual não precisava apostar dinheiro nenhum, só ia avisar, investiu o meu dinheiro ali no método mesmo pra adquirir. E pagava certinho, foram várias empresas pagando aí pra você tá assistindo vídeos ali, e que pagava 50, 150 reais aí por dia pra você tá vendo vídeos. E ela falou que tinha garantia, tudo, me mostrou que pagava mesmo, ela me mostrou, pessoal, que realmente paga certinho. Então, eu fiquei um pouco mais segura, né? E resolvi comprar ali no cartão de crédito, né? Dei uma parcelada e comprei o método, porque eu tava querendo entre resultados, então pensei, eu vou recuperar o dinheiro, né? Tanto que eu perdi ali em aposta no BigBest, quanto o dinheiro investido nesse método. E aí, pessoal, foi a melhor coisa que eu fiz. É o que tem dado certo pra mim, pessoal. É algo muito mais seguro, tá? Você não vai precisar investir o seu dinheiro. Você só vai precisar assistir os vídeos ali, tá? Vocês vão precisar assistir os vídeos ali, um aplicativo que eles disponem vídeos pra você ver os vídeos. Eles pagam certinho via PITS, tá, pessoal? 50, 100, 150 reais aí por dia. Não é algo que você fica milionário, tá? Mas é um dinheiro que ajuda muito quem tá desemprigado, precisando de uma renda extra. Pessoal, eu tava precisando do dinheiro pra comprar o meu celular, tô quase com o dinheiro pra comprar o celular. Que é muito grata a minha amiga, agrade-se demais dela, porque eu fiz em dois meses o valor de 2 mil reais. Então, é um dinheiro assim que tá me ajudando bastante. Tá guardado ali já pra comprar o celular, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês o saldo na minha conta, pra vocês verem que paga certinho. E eu recebi o valor, tá? Porque não adianta eu falar aqui pra vocês e não provar que realmente paga. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá? Vocês verem que não é print, ó. Tá com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia pra ganhar uma renda extra. Vocês viram o saldo aí na minha conta, né, pessoal? Então, é bem tranquilo, tá? Eu adquiri o método, já recebi o acesso, já consegui assistir os vídeos. Você consegue ver nas suas horas vagas, no horário de almoço, eu vejo quando eu saio do trabalho, quando eu tô de folga. Então, pra mim, foi o que funcionou. Então, eu me senti na obrigação aqui de passar pra vocês pra poder ajudar, porque eu sei que tem pessoas que realmente estão precisando. Tá bom, pessoal? Eu só deixo um alerta aqui pra vocês em relação ao método de vídeos. Tome cuidado, pessoal, onde vocês vão estar adquirindo. A minha amiga me alertou sobre isso, porque tem muitos sites enganosos tentando vender o método de vídeos, tá? E muitas vezes você compra e não recebe a acessão nada, perde seu dinheiro e eu não quero que isso aconteça, né, com ninguém, porque é muito chato, realmente. Ninguém merece, né, perder dinheiro dessa forma. Então, pessoal, eu vou deixar o site oficial que eu comprei, que minha amiga me passou aqui na descrição do vídeo fixado nos primeiros comentários. Pessoal, como eu disse pra vocês, eu comprei pelo cartão de crédito, coloquei o meu e-mail, os dados certinho pra receber o acesso. Coisa de cinco minutos chegou no meu e-mail, já consegui acessar ali, começar a ver os vídeos e estar lucrando. Bom, pessoal, espero que o meu vídeo tenha servido de alerta em relação ao vídeo best, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação ao método de assistir vídeos, manda aí nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais.